A quadrilha era especializada em praticar sequestros a gerentes de agências bancárias e dos Correios na região metropolitana de Belém. Em fevereiro deste ano, a quadrilha sequestrou o gerente da agência dos Correios de Coraci. Na ocasião, o bando recebeu aproximadamente 20 mil reais de resgate. De acordo com a polícia, a quadrilha agia com violência e crueldade. São perigosos, são violentos e não medem esforços para poder atingir seus objetivos. Celso Fonseca Nogueira, Kleber Barata e Sandro Moretti foram presos no bairro da Guanabara. Francinaldo Souza Vale, que trabalhava como carteiro há três anos na agência de Coraci, também foi preso. Segundo a polícia, ele forneceu informações privilegiadas para o sequestro em fevereiro. A partir do momento que eles tinham todas essas informações, eles sequestravam o gerente e sua família e depois praticavam extorsão mediante sequestro. A quadrilha já se preparava para um novo sequestro, desta vez contra um gerente de uma agência bancária na área do entroncamento. O grupo obtinha informações repassadas por Diógenes Machado, vigilante da agência que também foi preso, mas não teve a imagem divulgada. Na casa dos criminosos, a polícia encontrou roupas, luvas, algemas plásticas, munição e uma arma calibre .38. Todos serão autuados por extorsão mediante sequestro e formação de quadrilha.